Música Desde quando nós trabalhamos aqui, nós plantávamos algodão, plantávamos milho, feijão E hoje estamos lidando com abelha E pra mim foi a coisa mais melhor que eu rachei Música Música Eu tava trabalhando ali no quintal, porque como eu vi aquela zoada, ele vinha daqui do lado desse lado aqui, passou por um pé de mão que tem aí, chamou pra acolá e eu disse, ai eu pudendo te pegar Ele chama e era bom rapaz, a gente quando vê passar um enxambão assim, tem dó que não pode pegar Música Música Preparo uma caixa, vai lá com a cera, bota um chama e chama, eu boto cravo do reino, eu boto capim santo, canela, aquele avadoce Aí eu preparo, boto, faço o remédio bem pisadinho, que eu boto na panela, cozinho Depois de cozinhado eu tiro, aí coloco na outra vazia, aí boto percuno dentro e aí vamos Música O mel é o maior futuro que a gente tem aqui na região Por mais que o inverno seja fraco, a gente aposta nele e ele dá resultado Música O maior problema de falta de chuva foi o ser humano que causou Foi o desmatamento desordenado aí que houve Então com o desmatamento a chuva suspendeu Música A natureza que nos oferece a florada sem cobrar nenhum tostão O que apenas elas cobram da gente é o respeito Para não fazer o desmatamento, deixar que elas vivem aí em abundância Música 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 Nesse sextão nosso aqui só tem atravessador Quando o atravessador chega para comprar seu mel Pode ter certeza que a metade ele está levando de você Música O atravessador vinha até a comunidade e comprava o nosso produto na forma que ele queria Música O pessoal precisava fazer a feira da semana santa Aí dali já sabia, quando passava a semana santa o mel baixou E aí a gente precisava vender, precisava manter a família, manter sua casa E como é que você ia fazer? Música A partir que a gente se afiliou à central de cooperativa Casa Apis Nosso produto hoje é todo vendido para a Casa Apis E a Casa Apis toda exportada para os outros países Música Várias vezes minha esposa tinha que sair para fora para trabalhar Tinha que ir até para São Paulo, que nem várias vezes já foi E agora, depois que nós começamos a trabalhar com a agricultura, ele não saiu mais Música Música Esse ano passado, aqui no Barro Vermelho, ninguém tirou um saco de feijão e nem um saco de milho E a abelha, quem cria abelha, todo mundo melou a mão com dinheiro e ficou todo mundo satisfeito Música 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 Tchau, tchau. Tchau.